Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest Top 20 FIIs do setor logístico para novembro de 2022 teoricamente são os 20 melhores fundos imobiliários setor logístico então vamos lá para saber quais são os melhores vamos lá então pessoal se a sua primeira vez aqui no canal primeira vez vendo este ranqueamento como que funciona aqui a ideia não é dizer quais são os melhores propriamente dito tá a ideia é mostrar que você pode olhar para vários e vários indicadores porque o que que é comum para o investidor iniciante ele olha para o dividend yield basicamente só isso escolhe o que melhor paga e selecionou ativo a partir disso como eu sei que as pessoas dão preferência para dividendo eu acabei dando um peso maior para dividendo porque aqui eu me basei como se fosse o investidor tradicional no investidor iniciante então eu coloquei peso 3 para dividend yield acumulado nos últimos 12 meses taxa cobrada peso 2 dividend yield peso 2 patrimônio e quantidade de imóveis peso um e-mail PVP e liquidez peso um então se um ativo conseguisse tirar nota máxima ele poderia chegar 240 pontos e se ele tirasse as notas mínimas ele chegaria 11 pontos tendo em vista aí só 240 pontos a 40 por cento tempo dessa nota é o que eu acho que deveria ser uma nota de corte ou seja 96 pontos aí ó então lá ao final vamos ver quais ativos conseguiram atingir 96 pontos aviso e bastante cuidado não é porque um ativo fique em primeiro lugar que você deva comprá-lo cegamente e não é porque o ativo fique em último lugar comprar ou nas últimas posições que você deva descartá-lo vendê-lo ou não comprá-lo nesse ranqueamento para quem já acompanha algum tempo sabe que eu tenho um ativo que eu gosto muito muito mesmo que sempre fica aqui no final da tabela e que na minha opinião tá elencado entre os melhores fundos logísticos do nosso mercado então não necessariamente o fundo está mal ranqueado pelo menos na minha reconcepção significa que ele seja ruim e aqui em cima é a mesma coisa não é porque o ativo tá lá no topo e significa que ele seja bom dito isso vamos à frente aí então no primeiro critério de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses segue mais um mês ainda o RCT esse fundo agora está sofrendo bastante acredito que de agora para frente ninguém vai pedir para eu tirar ele do ranking mas esse fundo apesar de de toda entre aspas tá a normalidade dele ele é sim um fundo do segmento logístico só que a forma de que ele recebe dinheiro é uma forma híbrida parte do dinheiro do fundo vem dos aluguéis propriamente dito mas parte do dinheiro do fundo vem do dinheiro emprestado como atualmente está tendo deflação esse fundo está sofrendo amargamente os efeitos deflacionários aí do mercado inclusive tá fazendo entregas agora um pouco menos agressivo mas como tudo é ciclo cíclico como tudo é vai e volta eu ainda acredito que esse fundo vai voltar a entregar bons rendimentos futuramente aguardemos aí para ver se ele volta a se comportar ainda assim nos últimos 12 meses é o fundo que melhor entregou no setor logístico então não você não acha que por ele entregar 17% ele é bom e os demais que não chegam perto de 17 porcento são ruins na verdade isso aqui é uma anormalidade não é o normal dos fundos de tijolos não continuando MGLG estude sobre esse ativo aqui tá não compre cegamente porque ele tá pagando 13.72 nos últimos 12 meses meses na verdade se a gente olhar a rentabilidade geral esse fundo tá causando um imenso prejuízo aos seus cotistas vai lá ver o vídeo que eu tenho aqui no canal acho que eu falei sobre ele você vai entender um pouco melhor Helg 12.17 porcento de dividendos dividendo nos últimos meses isso aqui também tem a ver porque o fundo tá muito descontado BLMG 11.38 porcento nos últimos 12 meses é um fundo fundo que só tem três imóveis no único lugar ele tem um condomínio logístico no único lugar né então tem apenas três imóveis continuando PIB é o fundo aí entre que tá entre os menores rios acumulados 8.34 PATL que agora VBI que gere também 8.23 o meu queridinho LVBI 7.59 porcento apenas que para mim eu tô mais que satisfeito VILG também com 7.59 o XPLG com 7.46 continuando antes a gente continuar vendo né os indicadores os segmentos eu gostaria de pedir humildemente deixa o like comenta e compartilha e diz aí para nós o que que você acha do nosso ranqueamento eu tenho tido muitos elogios algumas críticas tenho tido algumas sugestões mas eu não consigo acatar sugestões vocês perceberam eu diminui o ritmo de vídeos que eu tô soltando no canal tava ficando bem pesado para mim porque eu tenho outros canais também e eu vou diminuir o ritmo dos vídeos então só tô soltando um vídeo por dia e eu não consigo a colocar mais coisas ainda para avaliar apesar de ser um vídeo cansativo exaustivo para eu fazer é ainda é prazeroso eu gosto só que eu não tô tendo tempo para fazer isso tudo bem então diminui o ritmo e não consigo acatar sugestões aí diz o que que você acha do ranqueamento que que você pode né é e seus elogios os comentários são tudo muito bem vindos por favor compartilhe o vídeo ajude nos levar conhecimento educação financeira mais pessoas nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos se quiser nos ajudar se inscreva no canal e ative o sino e temos também opção de membro se quiser nos apoiar financeiramente tá gostando do canal e quer nos apoiar temos o grupo de apoio a partir de 10 centavos por dia é um valor bem baratinho bem risório acho que não aperta vocês mas para o canal faz enorme diferença ou se vocês quiserem nos apoiar torne-se membro mas nós temos o estudo para certificação ser nós pretendemos nos tornar um profissional de mercado vocês quiserem nos ajudar a tirar essa certificação passa nos uma doação para o pics do canal amo investe arroba gmail.com desde já agradecimento a todos vocês se colaboram continuando aqui taxa cobrada é um dos critérios que eu sou bem chato né com isso com essa questão para mim acima de 15% já me sinto incomodado e não acho bacana pagar mais de 15% para os gestores então os fundos com menor taxa o lgcp com entre aspas apenas 2.35 por cento de taxa o fib com 2.96 blmg com 4.09 gtlg com 5.35 e o euro com 6.08 e aí os fundos mais careiros entre aspas o lvbi com 11.88 mas ainda bem abaixo dos 15 e daqui para baixo são fundos que estão cobrando muito aí de taxa o helg com 17% o ptl com 20 btlg com 30 e o galg com 37 lembrando que pode ser que nem todo esse valor vá para gestão mas como eles não fazem um destrinchamento das taxas não tem como a gente ter certeza se o valor vai realmente só para a taxa de gestão e administração continuando dividend yield anunciado no último mês e é aquilo que eu falei para vocês ó quem acompanha os o esse ranqueamento desde o início do ano aí os outros meses observa que o rct ele tava entregando dividendos bem agressivos e agora ele já recuou bastante apesar de que para mim 0.79 ainda é um bom dividendo tá então o dividendo mais agressivo o que eu vou anunciado aí Helg com 0.98 mas tem que ter consideração que o Helg está com bastante desconto pelog com 0.94 blmg 0.92 newl 0.89 e o galg aí que mudou para base 10 0.85 e aí os fundos com o maior tá é menor dividendo no último mês patl com 0.69 xplg com 0.68 hg lg com 0.66 lvbi com 0.66 e o vio que com 0.65 antes da gente a frente eu tenho um canal secundário e a mudicas o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal e chegar a mil inscritos lá se quiser nos ajudava lá e se inscreva é de graça não custa nada você ajuda amiguinho muito obrigado a todos vocês que colaboram com o canal obrigado de o coração vamos à frente aí continuando patrimônio dos ativos que aqui estão teoricamente quanto maior o patrimônio mais diversificação tem mas isso não é uma métrica totalmente verdadeira então cuidado e não compre cegamente também olhando apenas para o patrimônio mas os fundos que aqui estão o fundo com maior patrimônio atualmente o hg lg com 3.4 bilhões de patrimônio xplg com 3.0 bilhões viu que o btlg com 1.7 bilhão btlg com 1.6 bilhão e o lvbi com 1.3 bilhão de patrimônio aí e os fundos com menor patrimônio vtlt com 217 milhões relg 159 euro 119 pelog com 75 e o mglg de novo vá ver o vídeo que que eu falei sobre mglg é um caso de trituração do dinheiro do cotista hoje vale 73 milhões quantidade de imóveis pode ser que esteja desatualizado mas no vídeo anterior eu tinha dado uma olhada e uma atualizada fundos com maior quantidade de imóveis hg lg possui 19 móveis o seu portfólio o viu que possui o btlg com 14 também xplg com 14 e o lvbi com 10 imóveis e aí os fundos com menos quantidade de imóveis mglg com 4 newl com 3 pelog também com 3 lembrando que o pelog tem 3 no mesmo lugar não acaba tendo um risco aí de ser mono mono a mono região né fib tem apenas um único imóvel vtlt também com preços sobre valor patrimonial teoricamente aí são os fundos com maior desconto então atualmente o helg 069 31 por cento de desconto o euro 071 29 por cento de desconto quase 30 o pelog 080 20 por cento de desconto o newl 083 17 por cento de desconto o rbrl 084 com 16 por cento de desconto e aí os fundos mais careiros entre aspas o lvbi sendo negociado aí no seu preço justo ser negociado ao pvp de 1 btlg 105 assim como gtlg então esses fundos aí com 5 por cento mais caro do que vale o fib 106 6 por cento mais caro mglg 109 é um fundo de base sem vai lá e confira o quanto que esse fundo vale hoje é um fundo fundo que quem comprou na base sem tá marcando um enorme prejuízo é um fundo que valia sem e vai ver quanto que é o patrimônio desse fundo hoje tá bom houve um problema gravíssimo com ele e por fim um do hglg que custa hoje 1.15 15 por cento mais caro do que ele vale mas mas ainda assim para os meus critérios de compra eu ainda acho um bom ponto de compra do hglg e aí o que as pessoas olham tem preço e valor né pode ser que o preço para algum seja caro mas para mim olhando o valor que o fundo o fundo possui é um fundo que ainda está no bom preço está barato para mim continuando liquidez também quanto maior a liquidez melhor que você incorre no risco de liquidez então é fácil você entrar ou sair do ativo mas eu discordo do ponto de vista que tem que ter liquidez acima de um milhão para mim para nós pequenos e médios investidores com liquidez acima de 100 mil John liquidez aceitável lógico que tem que adequar isso a sua realidade então os fundos com maior liquidez atualmente hglg negociando em média 6 milhões por dia btlg com 5.2 milhões xplg com 3.3 milhões o lvbi com 2.7 milhões e o vilg com 2 milhões e aí os fundos com menor liquidez o newl com 169 mil de negócios diários o mglg com 149 e daqui para baixo já sofre um pouco com essa questão de liquidez gtlg negociando 86 mil pelog 74 e o euro com 42 mil de negócios diários então pessoal antes a gente ir lá para o final e ver o ranqueamento deste mês e também ver como que os fundos estão se comportando anualmente eu gostaria de pedir por favor vá no canal secundário a mudicas inscreva-se e ajude nos chegar a mil inscritos e monetizar o canal muito obrigado a todos vocês que atender o chamado obrigado de coração é de graça não custa nada né você ainda ajuda o amiguinho nesse vídeo aqui deixa o like comenta e compartilha essa interação de vocês todas elas é muito importante para o canal continuar crescendo então faça isso aí por gentileza tá bom comenta também é pode ter crítica elogio desde que seja respeitoso tudo é válido comenta o que você acha do ranqueamento se ele te ajuda de alguma forma né desde já agradeço mensalmente a todos vocês que colaboram aqui com o canal por favor compartilha o vídeo ajude nos levar conhecimento a mais pessoas é se inscreva no canal para a gente tentar chegar a 15 mil inscritos torne-se membro a partir de 10 centavos por dia dá um valor baratinho por mês acho que isso não onera vocês mas para gente faz uma enorme diferença é uma forma de nos apoiar e acho que não vai apertar vocês e se vocês quiserem nos ajudar a tirar certificação CER ou fazer uma doação para investir na carteira do canal o pics amo investe arroba gmail.com qualquer valor doado será muito muito bem-vindo muito muito obrigado a todos vocês que colaboram com o canal vamos saber então quais foram os primeiros lugares aí como é que ficou ranqueado esse mês então em primeiro lugar continua o RCT eu até achei que esse mês ele ia cair muito no ranqueamento e lá para quinto oitavo lugar mas esse mês ele continuou em primeiro lugar é com 167 pontos de 240 pontos seguido do BLMG com 163 pontos seguidos ainda do HGLG com 151 pontos e aqui é o cuidado que eu quero trazer para vocês ó Helg nesse mês ele não ficou bem ranqueado Helg aqui ó em quarto lugar apesar de estar muito bem ranqueado é um ativo que eu não teria de jeito nenhum no meu portfólio então note que um fundo muito bem ranqueado eu não teria porque eu vou continuar falando aqui para vocês já já a gente vai ver um que tá muito mal ranqueado eu tenho inclusive o Galg com 131 pontos seguidos também uma decidiu com 131 pontos o newl com 129 pontos e aí os fundos pior ranqueados nesse mês ó o MGLG com 113 pontos assim como o BTLG e o XPLG o VILG com 110 pontos lembra lá da nota de corte de 96 pontos e aí tem o GTLG com 102 teoricamente daqui para baixo não atingiu os 96 pontos mas se quiser passar de ano como se fosse recuperação e tal você ainda pode passar o FIB e o LVBI com 92 e 90 pontos dos que aqui estão o que pior ficou é em termos de pontuação é o PATL com apenas 71 pontos e aqui de novo vai outro alerta assim como o Helg ficou muito bem ranqueado com 142 pontos e para os meus critérios para os meus critérios ele não serve tá aqui um fundo muito mal ranqueado 90 pontos e que para mim dos logísticos que aqui estão dos melhores então assim lógico que a minha opinião não quer dizer que eu esteja certo eu nem quero que vocês sigam o meu ponto de vista mas eu tenho critério na escolha dos meus ativos no final das contas que eu gostaria que vocês tivessem senso crítico e que vocês tomassem as decisões por vocês mesmos então tá aqui mal ranqueado e ainda assim eu tenho esse ativo no meu portfólio seja na carteira fechada na carteira aberta e cuidado isso não significa indicação de compra vendo uma atenção do ativo continuando vamos ver no ranqueamento anual no ano o RCT segue bem disparado dos demais a com 217 pontos BLMG em segundo com 199 HGLG quase na cola com 195 o Helg não quero 164 pontos SDIL 153 RBRL que eu gosto de comentar todos os três meses ele é caladinho ninguém fala dele você não vê ele se destacando mas no geral o fundo tá aqui ó no ano sexto lugar com 141 pontos e por fim mais um que né eu prefiro ficar longe Helg e MGLG em sétimo lugar no nosso ranqueamento e é um ativo que eu não teria de jeito nenhum nas últimas posições lembrando o seguinte a partir do ano do ano que vem vai se tornar um pouco mais justo que eu quero fazer esse ranquear esse balanceamento a cada três meses então o P log só entrou no meio do ano e já tem 65 pontos esse fundo tivesse mais meses provavelmente estaria melhor ranqueado o HSLG saiu que não está entre os 20 com maior dividendo acumulado o H log também saiu o Bresco saiu são vários fundos aí que saíram o GTLG entrou o FIB entrou e outro que saiu ele tava fora ficou por três meses e saiu o aulg então nas piores posições aqui ó vamos lá XPLG 61 pontos HSLG que não faz parte do ranking mais 42 LVBI 31 continuando H log 21 Bresco 14 GTLG 11 PIB 6 e último lugar aulg com quatro pontos aqui está o ranqueamento no ano inteiro né é o que eu tinha para trazer a respeito dessas informações né do desse ranqueamento são somente essas informações aqui trazidas e eu peço e reforço novamente né não compre o RCT só porque ele ficou em primeiro lugar e não deixe de ter um ativo mesmo que seja o aulg só porque ele está em último abra o relatório gerencial estude saiba os motivos que o fundo está mal ranqueado e veja se isso é um ponto para você ficar longe do ativo ou não note que ativos que estão no final da tabela aí na minha opinião são os melhores ó LVBI XPLG é o próprio viu que são fundos muito bons na minha opinião e eles estão meia na tabela para o final da tabela então não necessariamente ficar bem ranqueado significa que o ativo é o melhor então muito obrigado a todos vocês que assistem o vídeo que comentam que faz todos os nossos pedidos aí né agradeço de coração eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem um bom dia uma boa tarde uma boa noite e fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto